Música Olá, meu Lavin, bem-vindos a mais uma atividade de remeste aqui com o vosso Johnny. Na semana passada, já sabem, houve novidades, para quem não conseguiu acompanhar, eu reforço. Essas atividades a partir de agora são semanais, eu apresento a atividade e tenho a semana toda para realizar e para partilharem connosco, tanto ao nível dos resultados nos comentários como imagens, fotos, por isso não há desculpa, estou cá a participar, fico à espera. Na semana passada, utilizámos a colher de pau, arroz para marcações, muitas coisas. Esta semana, o que é que vocês vão precisar? A nossa bola vinho, normalmente está sempre presente, uma vassoura, é este o material da semana, vassoura e novamente as toalhas, que ainda há umas boas semaninhas também utilizámos. Vão precisar de duas, duas toalhas, bola vinho e a vassoura. Hoje a atividade chama-se golfe vinho, o nosso golfe. Então, o golfe vai ser um bocadinho adaptado, não é? Às condições de casa e ao nosso material e o objetivo vai ser, no minuto, vamos aproveitar novamente a referência do tempo, um minuto, conseguirem pontuar o máximo possível. Como? Bom, as toalhas serão convertidas em alvos, um alvo de um lado e um alvo do outro. Novamente, seis passos de distância. Eu já tenho aqui uma colocada, vou colocar a outra. A seis passos, como é que fazem um alvo? Fazem um arco, estão a ver? Fazem assim um arco, tem de ter, de uma ponta à outra, dois palmos no chão. Vai ficar mais ou menos assim. E a bola tem de passar pelo meio. Se entrar, é ponto. Se não entrar, pegam na bola, não contam o ponto, obviamente, e tentam pontuar daqui a lado, está bem? Eu, a seguir, vou demonstrar e vou ter a possibilidade de ver. Ok, malta? O jogo é muito simples. O material também, de certeza, que tem em casa. Por isso, estou aqui a participar. Eu, de seguida, vou já mostrar como é que correu o meu jogo. Está bem, malta? Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Terminou. Consegui 5 pontos. 5 pontinhos. 505. Eu é que disse mal. Estou a brincar. 5 pontos em 1 minuto. Espero pelos vossos resultados. Para saber se conseguiram, por exemplo, mais do que eu. Está bem? Boa sorte. E este jogo? Podem jogar também de forma diferente. Só esta parte. Está bem? Se tiverem alguém em casa, um irmão ou uma mãe queira jogar com vocês. Algum familiar? Jogam. E aí até podem não fazer em 1 minuto. Por exemplo, definem o jogo. Quem chegar aos 10, ganha. E jogam. Está bem? De forma alternada. Uma vez um, uma vez outro. De um lado e do outro. Quando falham, trocam o alvo. Se acertam, trocam o alvo na mesma. Sempre assim. Espero que gostem. Divirtam-se. Até já.